Você provavelmente já ouviu falar disso, mas o que você realmente sabe sobre a estação espacial? Esse é o Z1 Trust, a parte principal da espinha dorsal da estação espacial. Ele abriga o equipamento de comunicação da estação, aumentando o potencial de transmissão de sinais de áudio e vídeo. Mas o que isso significa para nós? Significa que nós vamos poder assistir os astronautas. No futuro, esse tipo de equipamento pode vir a fornecer imagens mais precisas da Terra, para nos ajudar a entender melhor as mudanças climáticas e ambientais. Como é viver a bordo da estação espacial? Para saber mais, acesse discoveryportugues.com e assista Projeto Estação Espacial. 10 de dezembro às 9 da noite, no Discovery Channel.